Rua Professor Roberto Rottinger Com a Rua Marieta Essa daqui é a Mariana Correa Saímos dela e vamos entrar na rua Coronel Alfredo Cabral, altura 262 Obrigado por acompanhar o canal Space City Streets E pelas ruas de São Paulo Nós vamos entrar aqui na rua Aires de Casal Aires de Casal Voltamos aqui com a Mariana Correa 401 aqui saímos Aqui é a Professor, acabamos de passar por ela Seguindo aqui pela Mariana Correa E nós estamos em Pinheiros, pessoal Revisa com o Jardim de Europa Beleza? Os peixinhos ali Essa aqui é a Gabriel Monteiro da Silva A Rua dos Móveis projetados, né? Inicia lá embaixo na Hungria, né? Hungria E encerra lá na Rebouças Depois é os Estados Unidos Depois é os Estados Unidos Gabriel Monteiro da Silva Fala, né? Tem que parar, ó Desce o carro e sobe Vai, entra com cuidado Perigoso Tá aí O nome do cara, né? Ah, essa aqui é a rua Trechinho da rua Grécia Valeu? Aqui já estamos no Jardim Europa Grécia com a Áustria Essa aqui é a Itália Vamos entrar na Itália Ali que continua a Itália Ali do lado da Aí do lado da casa do Da mansão do Gerardo Gerardo Alckmin não A mansão do Dora O governador que está registrado Aí também A rua Itália, ó Continua aqui, ó Vamos entrar aqui na Suíça Autora do 315 Trechinho de Pinheiros E Jardim Europa aí pra vocês Dia 21 de setembro de 2022 25 graus E com a Áustria Suíça com a Áustria Aqui, né? A Áustria com a Suíça Suíça Agora são 2 horas da tarde 14 horas Os cantos das aves aí Eu não sei se vocês conseguem Eu vou subir Bem alto Colônia Essa daqui Aqui é alguns trechos Registrados daqui, né? A Sofia Nós vamos entrar na Inglaterra Vamos na Inglaterra Aqui Contura 316 da Inglaterra Não sabia aí Cantando No seu canal aí Eu batizei Com uma alice Simula Aqui no canal 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 Vamos entrar aqui na Polônia e passamos por ela lá em baixo. Comecemos lá em Pinheiro, lá do outro lado da Gabriel Monteiro da Silva. Estamos aqui no Norte de Europa, como vocês estão vendo, as duas das opções aqui, classe média alta aqui. O bairro, vamos dizer, de pessoas com poder arquitetivo alto. Também tem vários aí, né pessoal? Vão estar registrado aí no SPC Streets, né? E bairros também com poder aquisitivo baixo, né? Vamos dizer assim, né? Vou clareir no vídeo. Já voltamos aqui, ó, e a Sofia aqui, ó. Entrei aqui, subi aqui, saí aqui na Suíça. Polônia, a gente encontrou aqui com a Polônia. Encontramos aqui com a Polônia. E sempre quando chega nesse trecho aqui, pessoal, de semana pelo menos, aqui, ó. A partir daqui mais ou menos, sempre é assim. Esse pequeno fluxo aqui de carro. No mínimo aqui vocês vão encontrar uns cinco carros aqui na frente de vocês aqui. Sempre tem esses carros, assim. Entre três a dez carros aqui, no dia mais tranquilo. Quando você entra aqui no... Quando você passa por aqui no... Mais tranquilo, assim. Quando é na hora de pico, começa mais lá em cima, ali na altura da Sofia, onde eu falei pra vocês um pouco antes ali. Lá no Inglaterra, ali, já tem trânsito ali no horário de pico. Cheio de carro aqui, ó, o quê, ó? Esse cruzamento aqui, ó. Pessoal, aqui todo mundo vai acessar do outro lado. O Gabriel vai entrar no sentido Gabriel Monteiro da Silva aqui à direita, ó. Vamos entrar aqui à direita também, pra vocês verem aqui. Do outro lado, a Gabriel Lapinha aí, pessoal. O rapaz aí, acho que trabalha com reciclagem, né? Trabalhador aí da cidade também, né? Parabéns aí, pessoal da reciclagem aí. Parabéns aí, pessoal da reciclagem aí. Aqui é a rua Antônio Carlos de Assunção, tá? Essa daqui que eu tive acesso aqui. A Gabriel Monteiro da Silva, saiu mesmo aqui na altura do número 1.400. Aqui é sentido Rebouças e atrás sentido Hungry aqui. O pessoal acha que ali o nome correto lá é Hungry. O pessoal acha que lá é Marginal Pinheiros. É só o nome fantasia, pessoal. Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. O mesmo trecho que você vai seguindo lá pela Marginal Tietê, tem vários nomes de... Vai trocando o nome das ruas lá, tá? A mesma coisa é na Pinheiros, né? E na... E na Radial Leste. Aí vai trocando... Não é só o nome que tem. Tem outros nomes também, tá? Quer ver se a gente passa e não... E não dá tempo pra ler. Às vezes no trânsito parado você consegue ler o nome. Lá na... Lá na Radial Leste, né? Que é o nome fantasia. Apelidado, né? Tem Alcantara Machado e, por exemplo, Luiz Aires. Dois nomes que eu lembrei. No ano de itê é o nome de pessoal que chama de falar Marginal, tem a Castelo Branco ali também. Tem a rodovia, né? O Castelo Branco aqui da cidade. Esse lado aí do Pinheiros, esquerda que é... do lado da cidade da Europa essa é a cidade de São Paulo aí pessoal é registrada através da câmera do canal SP City Streets você que está vendo aí também no futuro aí que ano que você está vendo agora o vídeo aqui foi gravado no dia 21 de setembro de 2022 hein deixa registrado nesse vídeo aqui que ano que você está 2042 ano de 2030 estamos no ano de 2022 aqui vocês estão voltando para o passado aí uma viagem no tempo aí através do canal SP City Streets aqui agora a gente já entramos no início da rua Gurelândia com a rua Atlântica seja bem-vindo aí no canal SP City Streets garantir né pessoal está saindo o carro ali aqui o reflexo sabe de repente saindo para essa atenção né estamos entrando na rua venezuela aí do lado direito onde eu estava aí pessoal lá eu subi na inglaterra que eu entrei na polônia tá ok aqui a rua peru vamos entrar aqui na rua peru novamente ela tem quer dizer novamente não quer dizer ela já está registrado aí no canal aqui já esse lado aqui já jardim américa na europa na inglaterra do outro lado e aí combinou tudo certinho a rua peru praça dos incas que é da antinia os peruanos os mais são da antinia dos bolivianos a beleza e fazer a circunferência aqui pela praça dos incas aí pra tem algum peruano aí assistindo o canal especialista e será que vai aparecer aqui um comentário o futuro E aí e a peru pessoal vai tá vamos lá só para vocês entenderem eu vou explicar para vocês ela tem aquele quarteirão lá ó depois da colômbia aqui né deixa eu ver vamos lá colômbia ou é a europa aqui ó e a colômbia né falar do lado esquerdo lá na frente tem aquele quarteirão e tem um outro lá embaixo ó e o carro prata lá parada do lado direito aqui ó lá e começa lá tá peru e a colômbia vamos lá colômbia pessoal essa via toda que você está vendo descendo aqui sentido a ponte cidade jardim ali avenida faria lima do lado esquerdo aqui ela inicia lá martins fontes rua augusta aí muda para colômbia vira europa aqui na frente e depois muda para cidade jardim e a colômbia ainda e a colômbia essa daqui em serra lá nos estados unidos aí começa a rua augusta e o augusta vai até ali na martinho martinho prado e é a próxima família mansinho agora a partir daqui ó da groenlândia ela muda o nome pra avenida europa já é o nome do bairro né esse lado de américa do jardim américa desse lado né vendo tudo certinho colômbia que faz parte da américa do sul né colômbia e aqui já muda para europa esse lado aqui já as ruas são com o nome de nome dos países da europa o maior museu da imagem do som aí em cima aí pessoal pra vocês aqui do lado direito 158 esse é o canal sb city street sintonizado com todos aí feliz pela presença de você aí está aqui no canal pela primeira vez você já vem acompanhando desde o início algum tempo você que está aí no futuro né vendo agora o vídeo e aí e aí do lado aqui ó rua portugal e lá de esquerda alguns trechos ainda tem vários vídeos aí que eu passei aqui pela avenida europa vocês podem ver aí vou tentar colocar alguns aí que tem a ver com jardim europa e jardim américa no final do vídeo cabe em três vídeos no final vou deixar no finalzinho lá né sempre quando tá faltando pra terminar né aparece lá pra vocês verem aqui do lado é o museu da emma cablinho casa museu da imagem do som essa daqui a rua alemanha essa primeira outra áustria vamos descer a áustria vocês verem agora por onde eu passei ó essa daqui ó final da rugarest em inglaterra vamos entrar aqui nesse outro lado da iglaterra nesse quarteirãozinho pra continuar lá embaixo Beleza? Deixa eu sair aqui, lembra? Fiz a conversão aqui, ó. Vamos entrar aqui na surfinha. Esse trechinho da surfinha aqui. Vamos subir a vela aqui. Estamos aqui em frente ao número do lado esquerdo de 182. Essa daqui é a Luxemburgo, do lado esquerdo. Vamos continuar aqui a Floreste. Vamos acessar aqui a Groenlândia. Para nós sair na divisa, onde eu mostrei para vocês agora há pouco. Entre o bairro América e o bairro Europa. Os dois jardins, né? Jardim, América, a esquerda. E Jardim, Europa, a direita. Ok? Vamos entrar aqui na rua Espanha. A próxima é Espanha. Não, a próxima é México. A Espanha é do lado direito e a México do lado esquerdo. Com a Groenlândia aqui, ó. As duas se encontram aqui, ó. Vamos entrar aqui do lado esquerdo. O que vocês estão vendo aí na Costa Rica, ó, a México, ó. E a rua Alasca. Vamos entrar na rua Alasca. Vamos entrar na rua Alasca. E aqui na rua Argentina, a rua Argentina. E vamos entrar aqui na rua Equador. Eu vou entrar no Equador, quando eu vou ser o Equador para vocês ainda. Como vocês podem ver aí, o Brasil parece que está um pouco congestionada, né? Eu vou tentar manobrar aqui, ó. Para mim não enfrentar esse trânsito aí da Brasil. Vamos manobrar aqui. A Brasil, eu não sei se eu registrei. Eu creio que eu já registrei ela toda para vocês, sim. Está no canal. A primeira é a Brasil. Vocês conhecem o Equador. Do outro lado também, se eu não me engano, tem a outra parte do Equador lá. Do outro lado da Brasil. Aqui nós estamos no número 64 aqui do lado direito. Como vocês podem ver, a maioria do Equador não são nem em casa, são mansões, né? Vamos ver um lar na casa, né? Saímos de frente ao 593 da Argentina. Agora como são 14 horas e nove minutos, buenas tardes. E aí para os argentinos. E aí para os argentinos. E aí para o Brasil. Aqui nós já estamos... Você viu que ali já... Estamos no Jardim América, né? Vocês notaram ali, né, cabrô? Depois da Alasca ali, né? Costa Rica, né? Ali já... Você viu do outro lado era a Europa, né? Não é a Espanha onde eu falei lá. Nós entramos, voltamos novamente para o Jardim América. Na rua São Salvador, aqui. Vamos entrar nessa registrada aí. Eu filmei a São Salvador. Apenas ela sozinha, hein? Eu dou um pouco de visualizações aí, pouquíssimas. Vamos deixar ela junto com esses trechos que eu fiz agora, né? Para ela ser mais notada aí. O México, o México, o México aqui, o Cáreo. O México. O Guatemala. O México. O México. Estamos aqui, no passeio aqui, pessoal, pela Jardim América. Jardim Europa. E um trechinho de Pinheiros, quando iniciou o vídeo. Foi assim. Aí, ó. A peru. Mostrei no outro lado, lá da... Na Praça da... Sem pensar. Vamos voltar aqui para o México. Eu tinha entrado aqui na Alasca, né? Aqui à esquerda, né? Isso. 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 Aqui é a Costa Rica. Vamos entrar aqui na Costa Rica e dar acesso à Argentina. Beleza, pessoal, vamos finalizar ali. Por onde passamos aqui na Alasca. Descemos aqui. É o Equador que eu entrei, né? Vamos finalizar. Vídeo. Próximos vídeos. Virão, né? Sempre aí, né? Vídeos sendo postados aí no canal. Valeu, pessoal. Abraços. Vídeos. Obrigado.